A CIDADE NO BRASIL Sugestão de antífona de entrada para o quinto domingo da Páscoa, música de Jilinô, baseada no Salmo 97, Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor um canto novo, aleluia, porque Ele fez maravilhas, aleluia. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o Seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Cantai ao Senhor um canto novo, aleluia, porque Ele fez maravilhas, aleluia. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações Sua justiça. Recordou o Seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor um canto novo, aleluia, porque Ele fez maravilhas, aleluia. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor um canto novo, aleluia, porque Ele fez maravilhas, aleluia. O Senhor um canto novo, aleluia. Interessante que a científica nós não sabemos às vezes quando é o Mi bemol maior, quando é o Sol menor. Ele também faz aqui empréstimo modal, ele mistura. Às vezes eu tenho um La natural, seria o La natural, porque na armadura eu não tenho o La bemol. Eu tenho dois acidentes, talvez seria um Si bemol ou um Sol menor maior. Então talvez isso seja um pouquinho difícil de nós pegarmos no ouvido Porque a primeira frase eu tenho o Lá natural, a segunda eu tenho o Lá bemol E na Salmodia eu tenho sempre o Lá natural Mas vamos pegar a melodia aqui Aqui temos o Lá natural Novamente com a vogal O, aliás E, o Mãe fechada Cantai Cantai ao Senhor um canto novo, aleluia Agora aqui entra o Lá bemol Porque Ele fez Porque Ele fez maravilhas, aleluia De novo Antífona inteira Cantai ao Senhor um canto novo, aleluia Porque Ele fez maravilhas, aleluia Salmodia então Lá natural Boca aqui usa Novamente com a vogal U Com a letra Com a letra Alcançaram-lhe a vitória Refrão Cantai ao Senhor um canto novo Aleluia Porque Ele fez maravilhas Aleluia Aleluia